Hoje, estamos chegando com mais uma edição especial do Mengão em 60 segundos, com seis manchetes que você não pode perder, sobre os reforços e movimentações do Flamengo. Fiquem ligados a partir das 6 horas e 15 da manhã todos os dias, para não perderem nada. Além disso, estamos de olho e traremos no final uma possível chegada de um craque de peso para o nosso time. Antes veja, a primeira notícia fresquinha, que acabou de sair, a torcida do Baia ficou indignada com Everton Ribeiro, agora no clube, e com o técnico Rogério Senne, do Flamengo. O Flamengo fez mudanças no elenco, perdendo jogadores importantes, mas buscando reforços. A contratação de Léo Ortiz é uma prioridade, mas as negociações são difíceis. Marcos Braz está ativamente garantindo um elenco forte, abrindo mão de peças importantes para a reformulação. Everton Ribeiro recebeu críticas por seu desempenho após a derrota para um rival direto, com alguns torcedores atribuindo isso ao seu envolvimento no Carnaval. Abre aspas, quem trouxe o Senne é o culpado. Todo mundo sabia que ele vinha de um trabalho horrível. É um técnico limitado e paneleiro. Não tem nenhuma visão de jogo. Ele só tem sorte que o time tem algumas qualidades que resolve jogos. É um Paiva 2.0. Precisamos de um técnico experiente, escreveu o torcedor. Vamos para a segunda notícia. Olha isso, Vina explica a escolha pelo Flamengo e torcida rubro-negra provoca Palmeiras. O Flamengo fecha poucas contratações, incluindo Vina e Nicolás de La Cruz, totalizando mais de 100 milhões de reais em gastos. Vina, ex-Palmeiras, é apresentado e provoca ex-clube durante coletiva, gerando empolgação na torcida do Flamengo. Ele justifica a decisão de escolher o Flamengo em resposta ao questionamento. Abre aspas, você chegou até a dizer que só jogaria no Palmeiras se voltasse a jogar no Brasil. O que te fez abrir o coração e jogar no Flamengo? Foi o Arrascaeta, a diretoria? O que fez sua cabeça mudar para jogar aqui no Flamengo? Questiona o repórter. Abre aspas, eu acho que não muda nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já a respondia sozinha. A pergunta que me fizeram foi essa e eu respondi aquilo que eles queriam escutar e eu não gosto de brigar com a imprensa. Eu sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos. Foi isso que aconteceu e eu fico tranquilo que eu fiz e eu dei o melhor pra mim e para minha família e estou muito contente de estar aqui no Flamengo. Concluiu. Agora vamos para a terceira notícia. Representante de Jorge Jesus oferece zagueiro ao Flamengo e clube toma decisão. O mercado de transferências do Flamengo continua movimentado, mesmo com o time de Tite já em plena atividade nas competições. Enquanto Léo Ortiz é o nome mais discutido para reforçar o elenco, surgiu nas últimas horas outro jogador da posição através do empresário de Jorge Jesus. Trata-se do zagueiro angolano que Alonda Gaspar, atualmente no estrela amador e titular na seleção de Angola durante a Copa Africana de Nações. Aos 26 anos, Gaspar desperta interesse da diretoria rubro-negra, que agora busca chegar a um acordo financeiro com o clube português. O jogador também foi alvo recente do Porto. Segundo o Transfermarkt, o valor de mercado de Gaspar é estimado em 1 milhão de euros, aproximadamente 5,3 milhões de reais. Apesar do valor de mercado relativamente baixo, a multa recisória do zagueiro com o estrela amadora é alta, chegando a 10 milhões de euros, cerca de 53,4 milhões de reais, de acordo com o jornal A Bola. Na temporada atual, Gaspar participou de 19 jogos pelo estrela amadora, marcando um gol, e foi titular em todos os confrontos, sendo uma peça fundamental na equipe. Pela seleção de Angola, o zagueiro acumula 10 partidas e esteve presente em 5 jogos da Copa Africana de Nações, enfrentando Argélia, Mauritânia, Burkina Faso, Namíbia e Nigéria, onde Angola foi eliminada nas quartas de final. Agora a quarta notícia que é uma bomba na verdade, Arrascaeta, jogador do Flamengo, é alvo de interesse do gigante argentino, relata canal de TV. O Boca Juniors, em meio a uma temporada desafiadora, busca reforçar seu elenco visando melhorias no campeonato argentino. De acordo com o TYC Sports, o clube planeja uma grande investida na janela de transferências de junho. O meio-campista uruguaio Georgian Arrascaeta, atualmente no Flamengo, é o principal alvo dessa investida. A possível contratação surge em um momento complicado para o Boca, que tem apenas 9 pontos em 6 partidas no campeonato local. Arrascaeta, cujo contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2026, é considerado uma peça-chave para reforçar o meio-campo do time argentino. No Flamengo, ele é visto como um jogador fundamental e destaque do campeonato carioca. O interesse do Boca Juniors em Arrascaeta não é novo, e o jogador já demonstrou simpatia pelo clube argentino no passado, especialmente após a conquista da Libertadores de 2019 pelo Flamengo. Portanto, a diretoria do Boca vê com otimismo a possibilidade de atrair o meio-campista, abre aspas, sou do Boca. Quando criança, sempre tive como ídolo o Riquelme, por isso tenho um grande amor pelo clube. Ele foi um dos melhores jogadores que vi jogando. Espero que um dia tenha a oportunidade de jogar no Boca. Ainda não é o momento, é o meu primeiro ano no Flamengo e estamos conquistando grandes coisas, mas gostaria de jogar na bombonera, disse Arrasca na época. Agora vamos para a nossa quinta notícia de hoje, Mengão surpreende mais uma vez e supera até mesmo Leila Pereira. É isso mesmo, o Flamengo fecha acordo com a Kauai, empresa de mídias sociais, para estampar sua marca nas mangas da camisa, substituindo a Sil. Estima-se que o acordo vale entre R$ 12 a R$ 14 milhões por ano até 2025. Com todos os patrocinadores, o clube já arrecada R$ 225 milhões, superando inclusive Leila Pereira, do Palmeiras. Essa conquista aumenta a pressão sobre a Crefisa para elevar seus investimentos. O Flamengo, com sua influência crescente dentro e fora de campo, está se fortalecendo a cada dia, podendo alcançar conquistas avassaladoras com um planejamento eficaz. E aí na ação, faça como muitos torcedores aqui no canal, já digam para mim o que vocês acham dessas notícias, gostaram do que ouviram até aqui? Sim ou não? Qual sua opinião? Agora como prometido, vamos falar sobre a sexta notícia, uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar. O clube de regatas do Flamengo está em busca de reforços para fortalecer seu meio de campo. E o nome que tem ganhado destaque nas negociações é o de Jorginho. O experiente volante ao meia central, conhecido por sua qualidade técnica, visão de jogo e liderança em campo, poderia em breve se juntar ao Mengão e se tornar uma peça fundamental no esquema tático da equipe. As negociações estão em andamento, e a expectativa entre os torcedores é alta para ver Jorginho vestindo um manto sagrado e brilhando nos gramados do Maracanã. Jorginho é um dos jogadores mais experientes do futebol brasileiro, com uma carreira sólida em clubes como Vasco da Gama, Flamengo, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Conhecido por sua capacidade de liderança, leitura de jogo e precisão nos passes, Jorginho traz consigo uma bagagem de experiência que poderia ser muito útil para o Flamengo, oferecendo estabilidade e qualidade ao meio de campo. No Flamengo, Jorginho encontraria um ambiente propício para continuar desenvolvendo seu talento e contribuir para o sucesso da equipe. Sua capacidade em controlar o ritmo do jogo, distribuir passes precisos e interceptar as jogadas adversárias, seria valorizada no esquema ofensivo e dinâmico do Mengão, tornando-o uma peça-chave no meio de campo. A possível chegada de Jorginho seria recebida com entusiasmo pela torcida rubro-negra, que reconhece o calibre e a experiência do jogador. Sonhar com o volante ou meia central do nível de Jorginho vestindo um manto sagrado é motivo de grande empolgação para os torcedores do Flamengo, que já imaginam o impacto positivo que ele poderia ter no desempenho da equipe. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais das negociações, a possibilidade de Jorginho defender o Flamengo já tem movimentado o mundo do futebol. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará garantindo um reforço de qualidade para seu meio de campo e aumentando suas chances de sucesso nas competições. Resta agora guardar os desdobramentos das negociações e torcer para que Jorginho possa em breve estar vestindo um manto sagrado e fazendo história no Flamengo. Então na ação será que Jorginho teria espaço no Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e deixe seu nome abaixo nos comentários. E não esqueça de deixar areibtagem. Obrigado por ter assistido o vídeo e pegue o nosso vídeo. E não esqueça de assistir de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.